Três ferramentas muito úteis que o fatiador Prus Slicer esconde e você nem sabia. Inclusive, se você conhece alguma que eu não citei nesse vídeo, então já deixa um comentário aí também pra eu saber. E antes de te mostrar essas três ferramentas, eu quero te convidar pra você conhecer a loja da 3D Prime. A 3D Prime tem um conjunto completo de soluções em impressão 3D pra você. Desde filamentos e resinas de excelente qualidade, e que eu tô sempre usando aqui no canal inclusive, eles também tem vários modelos de impressoras 3D bem legais e que vale a pena dar uma olhada, hein? E além de tudo isso, eles também fazem a manutenção em impressoras 3D. Então já acessa aí o site da 3D Prime pra você conhecer e comprovar o que eu tô te dizendo. E bora pro vídeo! Ok, já tô aqui então no fatiador Prus Slicer e a primeira dica que eu quero te passar a respeito dele e que tá escondidinho ali e muita gente não conhece, é que você pode usar modificadores pra fazer operações booleanas nos seus objetos, né? Nossa, mas o que é isso, né? É muito difícil, não entendi nada. Então, pra te dar esse exemplo, eu trouxe aqui um chaveirinho do 3D Game Show e imagina que esse chaveirinho aqui, ele tá desse jeito e repara que ele não tem aquele furinho da argola pra gente colocar a argola no nosso chaveirinho. Não foi feito na modelagem 3D e por algum motivo ele não tá aparecendo aí e eu também não quero fazer isso em nenhum software de modelagem 3D. Dá pra fazer isso no fatiador Prusa e é isso que eu quero te mostrar. Como? Basicamente, quando você clica com o botão direito do mouse em cima do seu objeto, você vai ver que tem várias opções aqui. Entre elas, a gente tem uma opção aqui que é adicionar, olha só, deixa eu procurar aqui, adicionar volume negativo. O que é esse adicionar volume negativo? Esse adicionar volume negativo significa que qualquer forma que você adicionar por este menu vai se tornar um furo na sua peça. Onde você colocar ela vai se tornar um furo. Então, pra te dar esse exemplo, a gente quer um furinho pra colocar argola, certo? Eu vou colocar aqui, então, um cilindro. E aí, repara que ele fica transparente aqui do ladinho. Agora eu preciso posicionar ele em cima do meu objeto, exatamente aonde eu quero que fique o furo. Pra fazer isso, eu seleciono aqui o meu objeto, né? Eu seleciono ele e vou arrastando ele pra cima de mais ou menos aonde eu quero. Obviamente, também eu vou precisar mexer na escala dele, que ele tá muito grande. Vou diminuir bastantão ele aqui, vou aumentar um pouquinho na altura e vou posicionar ele bem aqui no cantinho. Vamos ver se... Opa! Aqui, vamos ver se aqui... Ele tá totalmente fora, né? Então, vamos lá. Vamos posicionar ele mais pra cá. Ele tá muito alto. Então, eu vou descer ele aqui agora e vou passar pelo meu objeto. Eu quero que ele... Olha lá. Eu quero que ele fique de um lado até o outro. Certo? Ok. Ele ainda tá meio torto aqui. Ok. Então, olha lá. Dá pra ver que tá aqui agora esse cilindro. Mas, eu não tô vendo o furo, Murilo. O que que tá acontecendo? Por que que ele não fez o furo? Porque agora eu preciso fazer o fatiamento dele. Então, quando eu clicar em fatiar o meu objeto, voilá! Ele vai aparecer aqui, então, o furinho que a gente fez lá com o nosso cilindro. E repara que você pode utilizar qualquer objeto como um volume negativo aqui dentro do Prusa. Por exemplo, repara que eu tô com o meu logotipo aqui, ó. Eu tô com esse logotipo aqui. E se eu clicar com o botão direito em cima dele e vier... Na verdade, eu adicionei ele como uma parte de um objeto. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei com o botão direito aqui, ó. Coloquei adicionar forma. Coloquei uma caixa. E virou essa caixinha que você tá vendo aqui. Aí eu vim nessa caixinha e coloquei adicionar parte, carregar e carreguei o meu logotipo em cima dela. Então, na verdade, o meu logotipo é uma parte da caixa, né? Você pode ver aqui que ele tá dentro da caixa, ó. Forma caixa. O chaveiro tá dentro da forma caixa. Então, ele é uma parte da caixa, certo? Só que eu posso mudar o tipo dele também. Então, eu posso clicar com o botão direito em cima dele e vir aqui, ó, em mudar o tipo. E aí eu posso escolher várias coisas, ó. Parte, volume negativo, modificador, bloqueador de suporte, reforçador de suporte. Então, nesse caso, eu quero um volume negativo também. Vou dar ok. E aí o que vai acontecer é que ele vai se transformar em um orifício. Eu vou até aumentar um pouquinho a escala dele aqui, ó. E vou abaixar também pra que ele fique vazado ali no meu objeto, ó. Repare então que ele tá passando dos dois lados. Vou mandar ele o cruz a fatiar. E pronto. Olha aí que legal. Então, ele já faz operações booleanas também dentro do fatiador Prusa. E essa era uma das dicas que eu queria te mostrar. Vamos pra próxima. A outra dica que eu quero te mostrar é que você pode inserir comandos G-code personalizados dentro do fatiador Prusa de acordo com a altura da camada que você tá querendo. Isso é muito útil, por exemplo, quando você vai fazer uma torre de calibração de temperatura, né? A gente faz, por exemplo, a gente fazia isso lá no Simplify 3D, fazia no Cura. E muita gente tem essa dúvida. Como é que eu faço pra alterar a temperatura durante a impressão, né? Pra fazer uma calibragem de temperatura. Que, inclusive, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Se você clicar no card, em algum lugar deve estar aparecendo aí. Ou no card, ou na descrição, em algum lugar deve estar aparecendo aí. Como fazer a calibragem da temperatura aí na sua impressora 3D. Bom, basicamente o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou adicionar forma e vou clicar em galeria. No meu caso, eu já tenho estabelecido aqui a torre de temperatura. Inclusive, eu também já fiz um vídeo explicando como é que funciona essa galeria aqui dentro do Prusa. Se você quiser ver, tiver dúvida, quiser saber como que ela funciona, eu também tô deixando o vídeo aí em algum lugar pra você entender como que ela funciona. Então, como eu já falei no meu caso, eu tenho aqui a torre de temperatura. Eu vou clicar um OK e ele vai adicionar pra mim aqui a torre de temperatura. Repara, então, que ele tem as marcações aqui, ó, da temperatura a qual o hotend tem que ir à medida que a impressão vai acontecendo. Então, a gente tem que mudar essas temperaturas de acordo com o que o hotend vai subindo, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui no fatiar agora e pronto. Tá fatiado aqui o meu objeto. O que eu vou fazer agora é, nessa barra lateral aqui, ó, Vou clicar com o botão do mouse, segurar ela e vou arrastar até a altura que eu quero, que é mais ou menos aqui. Lembrando que pra esse primeiro aqui, a gente já tem que startar, então, com a temperatura que a gente quer, que é, no caso, 240. Então, a gente pode vir aqui no filamento, colocar aqui, então, 240, 240. Beleza. E aí, quando ele chegar aqui, ó, repara que ele vai começar uma nova temperatura. Quando você quiser que ele comece uma nova temperatura, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima desse botãozinho aqui, clica com o botão direito do mouse e coloca adicionar G-code personalizado. E aí, você coloca o comando G-code de troca de temperatura, que é o M104S235, que é a próxima temperatura que a gente vai usar, certo? Dá um ok. Feito isso, agora é só a gente replicar para as próximas temperaturas. Ou seja, chegou aqui, ó, ele vai para 230. Então, clicou com o botão direito e repara que ele já traz o comando G-code que a gente já tinha customizado antes, certo? Então, agora a gente vai só colocar aqui para 230. Dá um ok novamente, ó, repara que ele mudou de novo a temperatura. Vamos fazer isso aqui mais uma vez, ó, antes de começar a gente vai para 225 agora. Clica de novo, ele já traz, então, 225, ok. E pronto. E uma coisa importante é que quando você fizer essas alterações, você tem que obrigatoriamente clicar no botão fatiar agora, senão você não vai conseguir exportar o seu G-code. Então, é isso que eu vou fazer agora. E só para evidenciar o que está acontecendo aqui, eu vou clicar na barrinha de ferramentas que está aqui embaixo, né? Que chama vista. E vou mudar para a temperatura para a gente poder ver o gráfico de temperatura do qual a gente está fazendo a variação aqui. Então, repara que, olha só, 240, ele está fazendo aqui em vermelho, depois 235, 230 e tal, e aí ele vai, então, diminuindo as temperaturas. Então, é assim que você consegue fazer uma torre de temperatura facilmente aí, utilizando o fatiador para os slicers. E você não pode, ou não precisa, né, melhor dizendo, ficar limitado a inserir o G-code personalizado ali só de alteração de temperatura. Você pode inserir o G-code que você quiser, de repente você quiser colocar uma mensagem, de repente, falando, olha, eu estou na altura de camada tal, você pode colocar também. Então, qualquer G-code que seja interpretado, de fato, pelo fatiador, você pode inserir no G-code customizado, utilizando essa opção aqui também. E por último, mas não menos importante, eu quero te mostrar uma outra funcionalidade que já me salvou várias vezes aqui dentro do Prude Slicer, que é referente à quantidade de triângulos, né, ou ao tamanho da malha que o seu modelo 3D tem. Muitas vezes a gente acaba só baixando modelos lá do Thingiverse, desses sites aí que são modelos gratuitos, e são modelos que têm baixíssima qualidade. Mas quando a gente pega modelos que são pagos, que foram feitos por um modelador um pouco mais experiente e tal, esses modelos, eles têm uma triangulação gigantesca, né, significa que a malha dos modelos 3D é formada por uma quantidade absurda de triângulos. Esse Adão aqui, negro, que é um dos modelos que eu estou fazendo, que em breve vai estar no canal, então fica de olho. Ah, eu vou disponibilizar gratuitamente também esse modelo aqui para você poder baixar, então acompanha o canal. Esse modelo aqui, ele tem uma quantidade absurda de triângulos dentro dele, acho que é mais de 7 milhões de triângulos. E aí, o que isso acarreta para a gente? Primeiro, o processamento dele vai ficar extremamente lento, então se você não tiver um computador um pouco mais potente, o processamento dele vai ficar extremamente lento, você não vai conseguir fazer as operações que você gostaria de fazer tranquilamente, então de repente fazer, arrumar de repente a malha, ou fazer uma operação booleana, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, vai ficar extremamente lento de ser feito. Então, a gente sabe que na impressão 3D, a gente não precisa de uma quantidade tão absurda de triângulos para que o modelo saia legal. E é isso que eu vou te mostrar aqui, lembrando que eu falei que ele estava com mais de 7 milhões de triângulos, mais ou menos, certo? Então, a gente vai reduzir essa quantidade de triângulos, mas tem que tomar cuidado para que ele não perca a qualidade do modelo, então é isso que eu vou te mostrar. Como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito aqui, e aí a gente vem nessa opção em modelo simplificado. Clicou nela, ele vai abrir uma janelinha e automaticamente ele já vai começar a calcular aqui os finalmentes, quantos triângulos vai ter no finalmente aqui desse processo que ele está fazendo aqui. Então, eu vou colocar aqui em muito baixo, só para a gente ter uma ideia do que eu estou te falando. E outra coisa legal também, eu posso clicar aqui em mostrar estrutura de arame. repara que o original, a gente não consegue nem ver os triângulos de tanto triângulo que tem, lembra que eu falei que eram mais de 7 milhões de triângulos. Se eu for dando um zoom aqui, aí sim você vai conseguir ver os triângulos bem pequenininhos ali, então são tantos triângulos que ele não consegue nem mostrar isso de longe, fica todo esbranquiçado aqui o meu modelo. E aí repara que eu tenho aqui duas opções, que é o nível de detalhe e a proporção de redução. Então, eu gosto sempre de utilizar aqui o nível de detalhe, que eu acho que é o mais intuitivo e é o mais fácil de ser utilizado também. E aí eu coloquei aqui em muito baixo. Quando a gente abre e faz qualquer alteração aqui, o Cruise Slicer automaticamente já começa a processar aquela informação para ganhar tempo. Repara então que de 7 milhões de triângulos, ele baixou aqui para 83 mil triângulos apenas. Inclusive a gente até consegue ver aqui, com uma forma um pouquinho melhor aqui, os triângulos. Só que você tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a redução de triângulos numa malha 3D começa a criar facetas. E aí o que seria uma faceta? Faceta é aquela região onde ela fica meio pontiaguda. Então eu vou te mostrar aqui, eu vou tirar a malha daqui e aí eu vou te mostrar exatamente o que eu estou te falando. Olha a pele aqui do Adão Negro, ele começa a criar facetas no meu modelo, porque a gente reduziu demais a quantidade aqui de triângulos do modelo. Então o ideal é que você ache um ponto de equilíbrio, é que você ache um ponto onde você diminua bastante o processamento dele, mas que ao mesmo tempo não comprometa o seu modelo 3D e não crie facetas aqui, porque essas facetas vão ser reproduzidas pela impressora 3D depois, te garanto. Então tem que tomar cuidado com isso. Então aqui o ideal é você ir brincando com essas propriedades aqui, até que você ache um valor aceitável. No meu caso, eu já fiz os testes aqui e o meu valor aceitável foi o alto. O alto, ele vai calcular aqui para a gente, para ver a quantidade de triângulos que esse resultado vai fazer, mas daí eu vou te mostrar também que as facetas vão sumir daí. E pronto, olha só, o alto, na verdade, ele reduziu de 7 milhões para 480 mil triângulos. E aí com isso eu reduzi bastante o processamento aqui desse modelo 3D no meu computador e as facetas não estão aqui, certo? Isso que você está vendo faz parte da textura do modelo, que é a parte da barba e tal, mas as facetas, elas não estão mais aqui ou estão em um nível que nem é tão perceptível que não vai me atrapalhar em nada, certo? Então, beleza, agora eu já tenho um modelo 3D bem mais leve de se trabalhar e sem perda de qualidade. E lembrando que para finalizar, você tem que apertar o botão aplicar para que então o Cruise Slicer aplique de fato aquela simplificação do modelo aí e você tenha um modelo completamente bem mais leve e fácil de se trabalhar. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like aí gostoso. Quando você deixa o like, eu consigo continuar trazendo mais conteúdos como esse até você. E a gente se vê nas outras redes sociais. Tchau!